Então gente, assim ficou a decoração do Siliano. Essa é uma cama posta. Olha lá, eu coloquei, acho que dá para vocês, bem de perto, um poar, um vermelho com poar, aí coloquei essa planta, sim gente, e ela não é artificial, ignora o fone da Lisa ali, e assim ficou meu quarto, somente o quarto com uma cama posta. Pronto, aí aqui está o quarto. Aqui no banheiro, gente, eu não fiz nada, ó, estou deixando aberto aqui para vocês, eu não fiz nenhum tipo de decoração, só limpei. Essa toalha, essa toalha está aí porque está chovendo muito aqui na região. Aqui também fiz uma coisa bem basiquinha, meu filho está ali assistindo, porque ele está na sala de TV, é só, fui fazendo tudo muito, muito, muito básico. Aí aqui vem para a outra sala. Fizemos essa arvorezinha aqui, ó, aí olha quem voltou, olha aí gente, o hall, aí eu decorei assim. Também foi uma decoração bem simples, tudo foi preso em detalhes. Aqui também foi essa decoração. Aí aqui ficou um basiquinho também, foi uma árvore e a rena. Aí fui puxando aqui para o sofá, decoramos aqui com uma capa. Quis fazer o sentido aqui, ó, das almofadas de pelude, com a poltrona lá, ó. Eu fiz para conversar. Deixa eu desentortar aqui, gente. Nossa, eu arranho mais. A almofada já viu, né? Olha lá, ó. Então foi essa composição ali que eu tentei criar. E aí agora aqui, viemos para uma nova parte. Olha aqui o cantinho da guloseima. Um bolo de chocolate recheado. Aqui são os cookies. Vai ter receitinha aí, não sei se antes ou depois desse vídeo, mas vai ter. E outro doce. Ah, e o slow, ele continua aparecendo. Aqui está a mesa de jantar. E a nossa árvore. Essa é a nossa árvore. E a Maira que fez aqui todo o processo de montagem para dar conta, para a gente conseguir chegar em um processo. Porque pia é isso, né, gente? Alguma coisa bagunçada. Enfim, a janela aqui no lugar. Depois eu não vou explicar em detalhes, mas assim, o problema todo aqui foi na altura. Não sei se vocês não conseguem ver, mas foi a altura. Então eu e os meninos fizemos um projeto aqui que deu certo, que não precisa sair quebrando tudo. E aqui, sem novidades nenhuma, meu armário. Outro cantinho aqui de guloseimas, né? Tem a latinha do cookie, sim, gente. Tem mais cookies aqui. Sem nem muita novidade. Os meus eletros, por enquanto, estão ali. E é isso. Aqui está o meu fogão. Sem muitas novidades. Sem nada a acrescentar. Deixa eu mostrar. Vira aqui o Papai Noel. Eu virei o Papai Noel. E aqui está o nosso cantinho, gente. Eu já lavei roupa umas duas vezes essa semana, mas hoje está mais difícil de secar. E aqui está assim. Esse nosso cantinho. Esse som aqui é o som do meu filho. Então está aqui também provisório. Mas está guardado, está tudo em paz. Tem uma esloa, tem uma baguncinha aqui, ó. Essa filha está deitada, a cachorrinha. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da integração da casa. E daí a pouco eu volto com vocês mostrando a cama que eu fiz no quarto do meu filho. Calma aí. Então, pessoal. Estou no quarto do meu filho. Essa janela aqui, ela me incomoda. Mas o meu filho cobre, assim, sabe? Eu coloco umas coisas aqui, assim, para cobrir, para escurecer o quarto. Aí a cama foi bem simplesinha. Está uma cama bem básica. Se for reparar, vai ter um grid junto com o liso. A gente com umas estampas de flores. E é isso. E aqui eu fiz essa gracinha aqui com o globo. Como diz a Lise, está representando o nosso bonequinho de neve. E é isso aí. O quarto está assim. E não tem muita coisa a ser mostrada, não. O quarto dele é bem simples. Eu queria colocar uma cortina aqui. Que me incomoda o fato da... Essa janela está assim. Deixa eu mostrar para vocês que ele deixa assim para escurecer. Aí ele colocou um monte de loucura aqui. Aí, olha. O fato de que escurece. Porque ele não gosta de cortina. Então, dá aquela escurecida, sabe? E aí ele acha bom. Então, tudo bem, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou lá fora. Olha quem está aqui. Safira. Oi, Safira. Fala aí. Feliz Natal, pessoal. Acho que vocês entenderam. Então, deixa eu ir aqui fora. Aqui é para vocês também que estão tendo noção. De como está aqui fora. Olha aqui. Para representar aqui nossa decoração. Gente, eu não colei no vidro aí. Eu coloquei uma fitinha assim, mas tudo bem. Era para ter feito melhor. E é isso aí. Aqui tem muita coisa a ser feita ainda, mas... Ignora esse balde aqui do lado da tinta. E aí está aqui, olha. É, meu filho vai ter que fazer um... Lugar uma bica, né? Reserva de bica para cair água. Ele tem que fazer isso ainda. Essa encarnação aqui, olha. Essa. Essa encarnação aqui é provisória. Ela vai ser provisória até fazer a troca de algumas coisas aí. Futuro próximo a gente vai estar conversando sobre isso. E é isso aí, gente. Eu adaptei a casa assim. Estou gostando. Não ficou ruim. Eu aparecendo ali com os olhos apertados por conta do sol. Gostei muito dessa prateleira aqui. Essa prateleira estava na antiga cozinha. Hoje eu estou deixando aqui para... Essa aqui. Essa aqui, gente. Essa aqui para estar colocando produtos de limpeza. Alguma coisa perigosa para eles não pegar. Como ácido, alguma coisa assim. E essas aqui eu estou deixando por enquanto em decoração. Aqui também tem... Ah, esqueci o nome. Esqueci o nome disso aqui. Esqueci. Gente, aqui é a chuva de novo, ó. Ano passado as chuvas veio fazendo graça. E eu consertei esse ano. Então, assim. Não deu nem tempo do conserto. E aí já está tudo de novo. Mas eu volto falando com vocês. Tchau. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Não sei se lá na abertura já fiz aquela minha frase, né? De que todos sejam bem-vindos. Não sei se você for novo por aqui. Te convido a ficar. E se você já faz parte, receba aquele nosso abraço. Eu queria ter finalizado esse vídeo ontem, né? Mas às vezes acontece que não. A gente planeja algo e não sai como o nosso planejado. E daí o que aconteceu? Que eu estou finalizando ele hoje. Acordei agora. Fiz o meu café. Tomei o meu bom banho. Lavei o cabelo. Ainda está até meio molhado. E é isso. Eu gostaria de ter passado as ideias aí de decoração. De reaproveitamento. Como pegar tinta e tingir aí, né? Pintar as bolas natalinas pra gente estar decorando nossa árvore. Mas assim como eu citei no vídeo anterior, quem assistiu. Que eu guardei algumas coisas de ornamentação aqui na área externa. E achei roedores. Na hora que eu fui abrir a sacola, achando que eu estava com um passo à frente. De repente descobriu que eu estava com tudo atrasado. Já estava na semana do Natal e eu achando que eu já tinha uma decoração. Que só era apenas dar uma reorganizada na ornamentação. Esse barulho de fundo aí é Alice, tá gente? E aí o que que acontece? Fiquei bem atrasada, super atrasada. Não foi legal assim pra mim porque foi uma correria muito grande. Então se vocês perceberem aí foi tudo... Não sei gente, eu não sei a palavra certa. Mas assim, eu fiz tudo com muito carinho para a minha casa, para a minha família. Para estar compartilhando com vocês. Vocês acreditam que a minha ceia, esse ano, ela foi feita realmente quase no horário de servi-lo. É tanto que não deu pra gravar nada. Foi tudo feito tão rápido que não deu pra... Tá mostrando detalhes, não deu pra ser como eu gostaria que fosse. Mas enfim, eu sou agradecida, eu sou grata. Sou grata a Deus, primeiramente. É grata a minha família, é grata aos meus amigos, gratas a vocês. Gratas a todos que participam dia a dia da minha vida, né? Sejam aqueles que me fazem o bem, sejam aqueles que me desejam mal. Porque os que me desejam mal me dão força pra ter oração diariamente. E a minha comunicação com Deus. Para me libertar e libertá-los também. Então é isso, gente. Eu gostaria muito que vocês deixassem aí um comentário de vocês, aquele like. E essa troca de experiência que temos, né? E depois vocês me falam o que vocês acharam aí da decoração. Porque no vídeo anterior eu vi lá nos comentários que as pessoas falaram Ah, já gostei da sua decoração. Mas enfim, eu nem tinha mostrado. Mas tudo bem, gente. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.